Bom dia, senhor presidente Ricardo Aneluz, meus colegas vereadores e vereadoras, telespectadores do canal 16, ocupo-se a tribuna para também tecer alguns comentários sobre o pacote que foi aprovado na Assembleia Legislativa do governo Eduardo Leite, do Estado do Rio Grande do Sul, e que uma reforma, se assim podemos dizer, muito abrangente, buscando em primeiro lugar reformar o lado mais, dizemos assim, mais sensível da estrutura estatal que são os servidores públicos do Estado, uma reforma realmente dura, que atingiu servidores que prestam basicamente os serviços essenciais, na sua totalidade, basicamente, mas diria que foi uma reforma necessária. Não compactuo como ela foi encaminhada, entendo que poderia ter sido feito um debate mais abrangente, mais profícuo e que também ela poderia ter sido gradual. Se nós pegarmos o último governo Sartori, por exemplo, este que foi ex-prefeito, também enfrentou situações importantes como a lei de responsabilidade fiscal estadual, a previdência complementar do Estado. hoje, para se ter uma ideia, nenhum servidor que ingressou após 2015 vai receber no seu futuro a integralidade dos salários. Se assim o desejar, vai precisar complementar a sua renda num depósito a um fundo previdenciário, assim como o Estado também deverá fazer. Então, no futuro, já haverá um decréscimo do rombo previdenciário do Estado. E, falando em servidores, nobres pares, nós precisamos desmistificar algumas coisas, porque os servidores públicos, na verdade, não pediram para ninguém para trabalhar ou entraram pela porta dos fundos. O servidor, quando assume, seja no município, no Estado, na União, nas suas entidades paraestatais, nas suas autarquias, se submete a um edital de concurso, acessível a todo e qualquer brasileiro. É isso que precisa deixar claro. Se se satisfizer os requisitos de escolaridade, todos estão aptos hoje a assumir um cargo em administrações dos poderes da nação, dos poderes da república. E quem presta os serviços hoje essenciais à nossa sociedade, que paga pelos seus serviços? Quem são as pessoas que atendem na questão da educação? Quem presta serviço de segurança pública, combatendo a criminalidade, polícia civil, a brigada militar, os agentes penitenciários? Quem presta o serviço de saúde, se não os médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, os técnicos científicos são os servidores legitimamente investidos em cargos públicos, que pagam, diga-se de passagem, a previdência sobre a totalidade dos seus ganhos, dos seus salários, dos seus subsídios. Isso é preciso frisar também. É lógico que haviam discrepâncias, e existem discrepâncias hoje, com a grande elite dos servidores dos estados, diga-se do Ministério Público, do Poder Judiciário, do Tribunal de Contas, da Assembleia Legislativa, e, no entanto, se penaliza geralmente a base dos servidores, aqueles que atuam lá no enfrentamento da criminalidade, na educação dos nossos filhos, na saúde da nossa população. Mas, enfim, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul deram sua cota e vão dar a sua cota de esforços, de sacrifício. Não tem problema. Eu acho que, sim, em função de nós termos um Estado quebrado com as finanças combalidas e que, ao longo do tempo, não fomos competentes e arrojados para buscar novas fontes de receita, nós vamos precisar, é isso, imediatamente cobrar do lado mais fraco, que são os servidores. Mas, de outra banda, se queremos aderir a um regime de recuperação fiscal, nós vamos ter que também cortar na carne. Ou seja, precisamos reduzir os incentivos fiscais àqueles que não precisam. Isso é uma exigência do Tribunal de Contas do Estado e da União para que o Estado, para aderir, ficar três anos em suspenso a sua dívida, podendo ser prorrogado por mais três, também, além de proceder às concessões, que a gente sabe que o BNDES está cuidando da modelagem da Eletrobras e de outras empresas que talvez vão ser privatizadas no futuro, vai precisar cortar subsídios daquelas empresas que não necessitam tê-los. nós precisamos dar subsídios, incentivos fiscais para segmentos da economia que são emergentes. E eu sempre disse, não é só o Estado do Rio Grande do Sul, Caxias do Sul precisa buscar novas fontes de receitas, focar em novas matrizes como a vitivinicultura, o design, a moda, o setor malheiro, a inovação, a tecnologia. Nós precisamos incentivar esses segmentos e também o turismo para que possamos buscar novas fontes de receita, termos arrecadação, termos impostos novos para que possamos fazer os investimentos necessários. E sempre disse nesta tribuna, senhor presidente, que não fui e não sou refratário às reformas, desde que elas sejam debatidas. E isso vale também agora, vereadora Adiló de Domênico, e eu entendo que nós não podemos fazer terra arrasada ou sofrermos por antecipação, porque já no governo Sartori, quando o governador Sartori mandou para a Assembleia o programa de concessão de rodovias, ali, por uma emenda do meu partido, o PDT, graças a essa emenda, hoje nós vamos ter audiências públicas nas comunidades e ali discutir, vereador Clóvis, quais são as necessidades e as demandas. Se o município vai precisar duplicar a sua rodovia, é importante, se ele vai precisar fazer uma terceira pista, se ele vai precisar fazer um viaduto, tudo isso vai ser possível graças a uma emenda naquele projeto do Partido Democrático Trabalhista. Senão ia passar batido. Nós teríamos praticamente dado um cheque em branco para as concessionárias para ser aquela modelagem como aconteceu no governo Brito, modelo de polos, que só faziam roçadas e pinturas da pista. Isso a gente não quer mais do Estado. Nós queremos pedágios, nós queremos conceder as rodovias, porque precisamos de infraestrutura, de logística. Hoje, para chegar o aço de Minas Gerais, do Rio de Janeiro para Caxias do Sul, custa uma fortuna. Nós precisamos ter as nossas rodovias duplicadas para termos menos custos de produção na nossa indústria metal-mecânica. E assim termos mais produtividade, mais arrecadação e mais impostos para aplicar em saúde e educação, por exemplo. Mas, para isso, o debate, vereadora Paula, como a vossa silência disse, em audiências públicas, vai ser fundamental. E nós vamos precisar também, a nossa Comissão de Desenvolvimento Econômico, vereador Wagner, desenvolvimento urbano, transporte e habitação, acompanhar de perto isso. Porque, desde que nós tenhamos uma boa modelagem, com prazo estendido, mas com uma tarifa módica e com as obras de arte necessárias, não tem por que nós termos medo de pedágio. O Estado tem que cuidar da nossa segurança, da nossa saúde, da nossa educação, da assistência, alavancar o esporte e a cultura, mas as questões de rodovias nós temos que conceder, mas fazer uma concessão que seja boa para as duas partes, para quem vai assumir o compromisso e para o Estado, que tem que oferecer a segurança nas rodovias. Não tem problema nenhum. Então, nós vamos precisar discutir muito isso, vai ser importante. Uma parte, se for possível, vereador. E o rumo na Previdência também, vereadora Paula, eu entendo, desses 12 bilhões que a vossa silência fala, eles não podem também ser vistos, única e exclusivamente, debitando nos servidores isso. Existe todo um conjunto de situações que precisam ser observadas, tipo as isenções previdenciárias, e não são poucas, elas orbitam na faixa de centenas de milhões a órgãos que não precisam ser dados, a empresas, a setores. A ineficiência na cobrança, e nós do Estado, do município, temos que ser eficientes na cobrança, e a Constituição nos impõe isso. A questão das fraudes, das sonegações, tudo isso entra no bolo também. Então, nós, repito, os servidores públicos do Estado do Rio Grande do Sul deram sua cota à parte e vão dar. A partir de agora, o Estado precisa ser arrojado, encontrar um bom modelo de concessão, mas também brigar, por exemplo, pela retomada da questão das desonerações, das exportações, porque o Rio Grande é o Estado exportador, é a lei Candir. Nós temos uma tese, vereador-presidente, inclusive do nosso ex-governador, Alceu Colares, que diz que essa dívida já está paga, desde que nós possamos fazer a compensação com esses créditos da lei Candir. Então, queridos colegas, eu gostaria de... Ocupei a tribuna nesta manhã, justamente, é um debate grande, eu acho que nós vamos ter que... ampliarmos esse debate. Nós sabemos que a adesão ao regime de recuperação fiscal não é um mar de rosas, pode ser que momentaneamente ele ajude o Estado a buscar novos investimentos, novos financiamentos, nós precisamos disso. Hoje o Estado do Rio Grande do Sul, repito, com essas finanças combalidas, vai precisar justamente buscar novas fontes de crédito, mas não podemos assinar toda e qualquer situação, porque a gente sabe que no futuro essa conta pode vir, e pode vir muito salgada. De resto, entendo que a Câmara Municipal é parceira para fazer as discussões, nós temos aí a Rota do Sol, a RS-122, que precisa de melhorias, o trecho urbano, e finalizo, o presidente da nossa Rota do Sol, está em frangalhos, realmente não recebe aqui, presidente, na nossa Zona Norte, um reparo há muito tempo, e isso prejudica demais os negócios, a economia, o crescimento e o desenvolvimento de Caxias e região. Muito obrigado, senhor presidente. Declaração de Lida, bancada, o PSB. Declaração de Lida ao PSB.